Vamos retomar a 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Peço ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Está sem som, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, secretário-geral. Antes de anunciar o item próximo, vamos fazer uma pequena correção na pauta. A pauta agora será item 3, 5, 6, 4 e 2. Então, o primeiro item da tarde, item 3 da pauta processo 48.500.000.62.23, barra 2018, traço 11. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela Copel Distribuição S.A. Copel diz, em face da resolução homologatória nº 2.559, barra 2019, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2019, as tarifas de energia de TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, referentes à recorrente e de outras providências. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. Em 18 de junho de 2019, foi editada a resolução homologatória nº 2.559, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2009, as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição, referentes à Copel Distribuição, além de dar outras providências. No dia seguinte, houve a respectiva publicação no Diário Oficial da União, conferindo-lhe validade. Via correspondência, a Copel apresentou o pedido de reconsideração em face do ato lavrado relativamente aos seguintes pontos. Neutralidade dos itens da parcela A, montante de energia fora da faixa de tolerância, referente à Forcel no ano de 2016, retificação de dados de mercado, referente à subsídio de irrigação em abril de 2019, e desconto e retificação de dados de mercado, referente a descontos aplicados à compensação de energia. Em 8 de julho de 2019, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Na mesma data, o diretor relator solicitou manifestação técnica da SGT, com vistas a subsidiar a análise e o voto a ser proferido. Em 23 de março último, o processo foi redistribuído a essa relatoria por sorteio. Em resposta à solicitação feita por meio do Memorando 223 da assessoria da diretoria, a SGT emitiu a nota técnica 92 em 17 de junho desse ano, no qual opina pelo parcial provimento dos pleitos apresentados pela recorrente. Esse é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, pela aprovação, aqui eu desculpe, eu estou com um barulho de fundo, uma furadeira que entrou aqui na casa do vizinho, peço desculpas. Então, passa a fundamentação. Trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela Coppel, em face da resolução homogatória 2559 de 2019, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário anual. A recorrente apresentou o pleito em 28 de junho de 2019, ou seja, nove dias após a publicação no Diário Oficial da resolução homologatória 2559. É, portanto, tempestivo o recurso, conforme preceitou o artigo 48 da resolução normativa 273, de 2007. A Coppel é legitimamente interessada e tem interesse processual, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, visto que preenchido os requisitos de admissibilidade. Relativamente ao mérito, a Coppel apresentou razões para, ao final, requerer a reforma de alguns resultados do reajuste tarifário anual de 2019, definidos na resolução homologatória 2559 de 2019, os quais serão apresentados e avaliados por assunto. Então, o primeiro desses assuntos, quanto à neutralidade dos itens da parcela A. O primeiro motivo de resignação trazido pela distribuidora é referente à neutralidade da parcela A. Segundo a Coppel, o contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 46, de 99, lhe garante tal neutralidade. Porém, a ANEL, ao regulamentar o assunto e detalhar esse procedimento, define que todos os itens de neutralidade serão calculados considerando até o mês anterior ao do reajuste ou revisão, sendo que os valores referentes ao mês propriamente dito de reajuste ou revisão serão considerados no próximo processo tarifário. A ANEL, dessa forma, permite que a distribuidora atualize as informações do mercado de referência, substituindo eventuais valores estimados pelos dados efetivamente realizados até o trigésimo dia anterior à data do reajuste, ou seja, a data limite de 25 de maio, no caso da Coppel. Estima, peticionante, que essa lacuna regulatória, em suas palavras, resulta de uma perda de receita em função da desconsideração dos efeitos do mercado efetivo de maio relativamente a esse mês, de aproximadamente R$ 7 milhões para o ano de 2018-2019 para a distribuidora. A SGT, ao avaliar tais argumentos trazidos pela concessionária, informa que não há distorção ou lacuna nos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, mas sim uma definição regulatória que se reflete em uma simplificação dos processos. Acrescenta ainda que a utilização do mercado do período de referência, com repetição dos dados para o último mês, não é restrita ao cálculo da neutralidade, e em especial é base também para a definição das próprias tarifas de aplicação. Assim, não há o que se falar em perda de receita, como também não se fala em ganho de receita quando o efeito é contrário. O que houve foi a aplicação da regra vigente, que define de forma clara quais as informações devem ser utilizadas para o cálculo do reajuste tarifário. Em verdade, a concessionária utiliza a peça recursal para trazer à discussão um tema que é típico da regulamentação, posto que não se trata de eventual interpretação da norma que ensejaria uma aplicação a ser válida somente para copia ou distribuição. Ao cabo, trata-se de sugestão para que a própria norma seja alterada, sem, nesse caso, a devida instrução para tanto. Com efeito, a opção regulatória feita pela ANEL, devidamente justificada pela SGT, passou pelo crivo da opinião pública, fato este não desconhecido pela COPEL, que, inclusive, o menciona no seu pedido de reconsideração. Ao menos por duas vezes, esse tema já foi objeto de discussão em audiência pública, e o resultado é o atual definido no PRORET. Essa discussão, em que se escolhe sobre o prisma técnico qual a melhor data de corte para a realização dos cálculos no processo de reajuste ou revisão, é típico de regulação. Ao que parece, deve estar sujeito ao debate público, como são feitos os aprimoramentos e atualizações dos regulamentos da ANEL, valendo ao final para todos os agentes, e não apenas no caso concreto em que houver eventual prejuízo. Noutras palavras, o foro adequado para a discussão trazida pela concessionária é o de eventual aprimoramento da regulamentação. No momento em que a ANEL julgar oportuno trazer a público este novo debate referente ao assunto, a Coppel poderá trazer suas ponderações, portanto, voto pela impropriedade de se discutir essa questão regulatória no caso concreto, e assim o pleito deve ser improvido. O segundo dos itens se refere ao montante de energia fora de tolerância associada à Forcel no ano de 2016. Então, a Coppel informa que em 2016 verificou uma redução no consumo de energia contratada pela Forcel por conta da migração de consumidor para o mercado livre. Noticia também que a Forcel não exerceu seu direito de reduzir os montantes contratados em 2016, tendo reduzido somente em 2017. Segundo o Proret, caso a suprida Forcel ficasse fora da faixa delimitada entre 90% e 110% do valor contratado anual, ela pagaria uma penalidade que depois seria revertida para os clientes da própria Coppel distribuidora, por meio de um componente financeiro negativo. Tal fato ocasionou uma penalidade suprida na ordem de R$ 5 milhões, com consequente não reconhecimento da multa por parte da Forcel. Feito esse relato, a Coppel solicita posicionamento da NEO a respeito da manutenção da multa, ou caso contrário, da reversão destes valores através de recalco da energia requerida pela Coppel para este período, uma vez que tais valores já foram descontados da Coppel distribuição no reajuste tarifário anual em 2017. É importante destacar que a Forcel discordou da imposição destes valores e requereu, junto à NEO, a anulação dos valores faturados, relativos à penalidade de energia fora da faixa de tolerância, devido à sobrecontratação involuntária, sendo este pedido objeto de apreciação em processo separado. Dessa forma, nos autos do processo nº 48.500.0019.37.2006, referente à penalidade que foi imputada a Forcel, o colegiado da NEO deliberou, na vigésima reunião pública ordinária, pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento do pedido de atribuição de sobrecontratação involuntária a montantes de energia, em função da migração de consumidor para o mercado livre, bem como nega a anuência ao ditamento dos montantes contratados para 2016. Esse conteúdo extrai-se do despacho 1674, de 9 de junho de 2020. Contudo, o colegiado reconheceu as particularidades do processo submetido à apreciação e, no mesmo despacho 1674, veicula também a seguinte decisão. Determinar que o valor histórico do faturamento fora da faixa de tolerância seja limitado a 25% da parcela da base 2016 a ser devidamente atualizado e determina que a SGT considere tal decisão no procedimento de reajuste tarifário anual de 2020 da Copel. Tendo em vista, então, que essa deliberação do processo da Forcel promove consequências no procedimento de reajuste tarifário de 2020 da Copel, não em sua integralidade, mas nos termos exarados pelo despacho já descrito, a SGT procedeu o respectivo cálculo com a reversão parcial do financeiro imposto à distribuidora no reajuste de 2017, calculado pela diferença entre o financeiro homologado em 2017 e o limite estabelecido pelo colegiado resultando em R$ 3.591.951,55, valores de junho de 2017. Isto posto deve ser acatado parcialmente o pleito da Copel no que se refere à exatidão o comando previsto no despacho 24 de 20 e conforme o cálculo realizado pela SGT. Passo para o terceiro ponto, se refere à retificação de dados de mercado associados ao subsídio de irrigação e desconto suprida. A requerente solicita recálculo do subsídio de irrigação e do desconto apurado no suprimento para o agente Castro, diz, considerando a entrega de pacotes retificadores para o sistema de acompanhamento de informações de mercado para regulação econômica, o SAMP, após a edição da resolução homologatória 2559-19 devido à ocorrência de erro material por parte da concessionária. A SGT elucida os procedimentos relativos ao envio de informações para o SAMP, razão pela qual tornam-se emprestados seus termos para informar que as distribuidoras devem sanar eventuais inconsistências em relação ao mercado de referência declarado mensalmente via SAMP até o 45º dia anterior à data do processo tarifário, conforme estabelece o PRORET. A SGT informa também que as análises de consistência do mercado são feitas ao longo dos processos tarifários com diversas interações com as distribuidoras. A depender do impacto das inconsistências, as retificações podem ser admitidas, ainda que fora do prazo estabelecido pelo PRORET. É o caso da COPEL neste processo. A SGT informa que houve intensa interação com a concessionária no transcorrer de todo o processo, tendo a distribuidora apresentado várias retificações de mercado, tanto no prazo estabelecido pelo PRORET quanto fora deste, tendo sido acatadas pela autarquia. Por ora, o que requer a COPEL é nova retificação após a homologação do seu reajuste tarifário de 19, mesmo tendo tido toda a oportunidade para apresentá-los no decurso do processo. Como visto, existe um prazo regulamentar para envio de correções que eventualmente pode até ser tolerado o envio fora dele, com vistas a garantir o melhor resultado técnico possível na definição das tarifas a serem aplicadas. Porém, aceitar o envio de novas correções, mesmo após a homologação do reajuste, daria ensejo a postergar infinitamente a definição destes resultados, motivo pelo qual o requerimento neste ponto deve ser indefinido. Após a emissão de resolução homologatória, deve-se primar pela previsibilidade das tarifas, evitando novas retificações intempestivas por parte dos agentes. O último ponto, quanto à retificação de dados de mercado referente a descontos aplicados à compensação de energia. A Coppel Distribuidora informa à agência que não foi considerada no reajuste de 2019 a incidência dos descontos referente ao período reservado para compensação de energia sobre grupos A3A, A4 e B2 e que os dados foram encaminhados no prazo regular via SAMP. Portanto, requer o recálculo de taxa considerando o subsídio. Tal informação foi confirmada pela SGT na nota técnica 92 de 2020, de modo que os cálculos do subsídio foram realizados por aquela superintendência. A diferença apurada entre o subsídio calculado neste momento e o homologado em 2019 foi de R$ 26.032, valores de junho de 2019. Ao final, a SGT opina no sentido de que seus efeitos sejam refletidos no processo tarifário de 2020 da Coppel. Diante da informação de que os dados efetivamente foram encaminhados para a ANEL, respeitando os regulamentos de espécie, é dever da administração rever seus atos para fazer constar a diferença entre o reajuste calculado pela SGT e aplicado em 2019 a ser refletido no processo tarifário de 2020. Assim, assiste razão a Coppel neste pedido, sendo certo que deve ser provido. Passa, então, ao dispositivo. Diante de todo o exposto e o que consta no processo nº 48.500.0062.23 de 2018, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Coppel Distribuição em face da resolução homologatória 2559 de 2019 e, no mérito, dar parcial provimento para 1, reverter parcialmente o financeiro imposto no reajuste 2017, calculado pela diferença entre o financeiro homologado em 2017 e o limite estabelecido pela ANEL, resultando em pouco mais de R$ 3,5 milhões, valores de junho de 2017. 2, recalcular o subsídio, período reservado, compensação de energia, resultando em R$ 26.032,76, valores de junho de 2019. 3, aplicar os efeitos dos recálculos no processo tarifário de 2020 da Coppel Distribuição. Esse é o voto. Em discussão, o voto está muito bem didaticamente explorado pelo diretor Júlio, que traz a sua reflexão sobre os pontos levantados como recurso no processo tarifário da Coppel. É importante o julgamento agora, porque hoje está em julgamento o processo tarifário da Coppel. Então, em votação... Doutora Elisa. Voto com o relator. Também acompanho o relator do diretor Júlio Ferraz. Boa tarde a todos. Também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio César. Também acompanho o relator, que proclame que a diretoria da NEL por unanimidade decidiu, então, conhecer o recurso administrativo interposto pela Coppel em face da resolução homologatória 2559-2019 e no mérito da parcial provimento para reverter parcialmente o financeiro imposto no reajuste 17, calculado pela diferença entre o financeiro homologado em 17 e o limite estabelecido pela NEL, resultando em R$ 3.591.951,55, valores de julho de 17 e recalcular o subsídio período reservado, compensação de energia resultante em R$ 26.032,76, valores também de junho de 19 e, por fim, aplicar os efeitos dos recalcos no processo tarifário de 2020 da Coppel distribuidora que está na pauta para ser julgado no dia de hoje. Próximo processo. Próximos itens da pauta. A pedido do relator, os itens 5 e 6 serão unidos conjuntamente. Processo 48.500.000.643.2018-86. Assunto. Resultado da consulta pública nº 37-2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão da receita anual permitida, RAP, dos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados, com revisão prevista para 2018, bem como avaliação das outras receitas destinadas à modicidade tarifária. Itens 6. Processo 48.500.000.754-2019-73. Assunto. Resultado da consulta pública nº 37-2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão da receita anual permitida, RAP, dos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados, com revisão prevista para 2019, bem como avaliação das outras receitas destinadas à modicidade tarifária. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Saúdo todos os diretores presentes, o procurador federal e a todos que nos acompanham. Como já apregoado pelo secretário-geral, esse processo, ele... Farei a leitura acumulada dos dois processos, tanto do item 5 como do item 6, e, ao final, também farei um resumo, uma discussão a respeito destes dois processos. Para o processo, eu solicitei uma apresentação técnica que será feita tão logo conclua a leitura do relatório. No processo de deliberação da resolução homologatória 2.405, de 2018, que valida a revisão periódica da receita anual permitida dos contratos de concessão com revisão prevista para 2018, o diretor-relator ressaltou que, em razão da impossibilidade de atualização do banco de preços de referência dos ativos de transmissão, seriam mantidas as receitas autorizadas dos reforços e melhorias, até que fosse encerrado o processo de atualização do referencial de investimento regulatório. Aplicando-se provisoriamente o reajuste pelo índice inflacionário constante do contrato de cada concessionário. Em 8 de fevereiro de 2019, as Superintendências de Gestão Tarifária, SGT, e a de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do ofício circular 8, de 8 de fevereiro de 2019, solicitaram às transmissoras os insumos para o cálculo da revisão tarifária de 2019. Em 19 de fevereiro de 2019, o novo banco de referências ANEL foi homologado pela Resolução Homologatória 2514, na expectativa de que fosse utilizado pelos agentes na elaboração dos insumos da revisão de 2019, bem como no cálculo retroativo da revisão de 2018. Em 6 de março de 2019, foi distribuído à minha relatoria o processo de revisão da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão dos empreendimentos licitados com data estipulada em junho de 2019. Por conexão, em 8 de abril de 2019, o processo referente à revisão da RAP prevista para junho de 2018 também foi a mim distribuído. Em atendimento aos pedidos das transmissoras, a diretoria, por meio do despacho 1140 de 2019, estabeleceu o prazo adicional de 60 dias após a aprovação da área técnica para que as concessionárias enviassem fundamentados no novo banco de preço os relatórios de avaliação e de conciliação físico contábil. Consoante, os anexos dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORED. O novo prazo, no entanto, inviabilizou a adoção de banco de preço de referência no processo de revisão da RAP de 2019, bem como na aplicação retroativa ao ano de 2018, prorrogando a deliberação dos dois processos para junho de 2020. Em 23 de maio de 2019, a SGT e a SFF encaminharam o ofício circular 218, estipulando a entrega definitiva desses relatórios para 19 de julho de 2019, consoante o despacho 1.140 de 2019. A resolução homologatória 2.556 de 2019 chancela a revisão periódica da RAP ofertada dos empreendimentos licitados com data de revisão em 2019, adotando a mesma metodologia de aplicação provisória de reajuste pelo índice inflacionário constante do contrato de cada concessionária nas receitas autorizadas de reforços e melhorias. Mediante os pedidos de postergação do prazo de encaminhamento das informações solicitadas, a SGT, pelo ofício circular 37, de 31 de outubro de 2019, concedeu dilação do prazo até novembro de 2019, precisamente até o dia 7. Após análise dos relatórios definitivos enviados pelas transmissoras, a SGT elaborou a nota técnica 216 de novembro de 2019, exibindo os resultados preliminares de reposicionamento tarifário da RAP das concessionárias com revisão prevista para 18 e 19. Em 26 de novembro de 2019, a diretoria decidiu, pela abertura de consulta pública CP 37 de 19 para o aprimoramento da proposta exposta na nota técnica 216, disponibilizando, entre outros documentos, memória de cálculo desenvolvido pela SGT. A SGT elaborou a nota técnica 100 de 2020, da data do dia 19, com análise das contribuições da CP 39 de 19. apresentando os valores finais referentes. Primeiro, aos indicadores de reposicionamento tarifário das RAPs das concessionárias listadas no quadro 1, diante dos investimentos autorizados em reforços e melhorias, com os valores e os procedimentos do novo banco de preços. item B, as outras receitas oferidas pelas concessionárias, cujos contratos não possuem cláusula de revisão na RAP ofertada, ressaltando que as outras receitas dos contratos com cláusula de revisão na RAP ofertada foram homologadas pelas resoluções 2.405, de 18, e 2.556, de 19. O quadro 1, abaixo, apresenta as transmissoras abarcadas na presente proposta de revisão tarifária. E aí, me permitam, está aqui a tabela para pronta referência. Na CP, também na CP 37, contribuíram com propostas de aperfeiçoamento da revisão tarifária de 18 e 19. 21 concessionárias, além do Instituto de Engenharia do Paraná. O quadro 2, discrimina os temas abordados na consulta, com os respectivos resultados da análise da SGT. 14 temas incluídos, discutidos em 64 contribuições, 30 e uma foram acatadas plenamente, 7 acatadas parcialmente e 26 não acatadas conforme a tabela 1. Senhores diretores, eu passo agora, daqui em diante, ao detalhamento do voto, em caminho agora à apresentação para a SGT, processo de apresentação. Muito obrigado a todos. Bom dia, diretores, bom dia, ouvintes desta reunião. Eu sou Eduardo Serrato, especialista em regulação da SGT. Estou aqui para apresentar o resultado da consulta pública 37 de 2019, que trata das revisões tarifárias de 18 e 19 da Rápido, os reforços e melhorias das concessionárias licitadas. Antes de iniciar a apresentação dos resultados, é importante esclarecer o escopo deste trabalho. Tanto as concessionárias que receberam a concessão dos serviços por licitação, quanto aquelas que não passaram por licitação, estão sujeitos à revisão das suas receitas. A consulta pública 37 de 2019 não tratou das não licitadas. A revisão da Rápido dessas transmissoras, que são compostas pelas prorrogadas, equiparadas, desvesticalizadas e designadas, estão sendo deliberadas individualmente. No entanto, as concessionárias licitadas, objeto dessa consulta pública, foram agrupadas. Nove delas passaram por revisão parcial em 2018, 52 em 2019, conforme os dois processos que estão sendo deliberados agora. Ressalta-se ainda que há condições distintas de revisão tarifária das licitadas para os contratos assinados até 2006, dos firmados em 2007 e em diante. Em todos eles, há a cláusula que prevê a revisão da receita dos reforços e melhorias. Há também, em todos esses contratos, a previsão de captura de receitas extras de transmissoras em prol da modicidade tarifária. No entanto, somente nos contratos assinados a partir de 2007, que se encontra o comando para a revisão da receita ofertada no leilão. Nas revisões tarifárias das transmissoras de 2018 e 2019, há a revisão da RAPD e algumas dessas parcelas não foram realizadas. Conforme a figura, em 2018 e 2019 não foram executadas as revisões das receitas dos reforços e melhorias para nenhum dos contratos. Tampouco foram capturadas as outras receitas dos contratos mais antigos, assinados de 2000 a 2006. Agora, em 2020, pretende-se concluir o processo de revisão de 2018 e 2019, que foram executados parcialmente. Mas por que essas revisões não puderam ser realizadas plenamente? Observe-se que nas datas de deliberação dos dois processos, não havia banco de preços atualizado e homologado pela ANEL para a precificação dos investimentos em reformas e melhorias. Para entender melhor essa dificuldade, vamos nos ater neste cronograma. Na deliberação do processo de revisão de RAPD de 2018, o diretor relator orientou para que fosse mantidas as receitas autorizadas dos reforços e das melhorias até que fosse encerrado o processo de atualização do referencial de investimento regulatório, aplicando provisoriamente o reajuste pelo índice inflacionário. Em fevereiro de 2019, a ANEL homologa o novo banco de preços de referência por meio da Resolução 2514. Em abril daquele ano, a ANEL emite o despacho 1140, concedendo o prazo adicional para as concessionárias enviarem os relatórios que utilizavam o novo banco de preços. Essa concessão de prazo adicional acabou por inviabilizar a utilização desse banco de preços em 2019. Em verdade, até outubro desse ano, a SGT ainda identificava inconsistência nesses relatórios. E somente em novembro de 2019, a diretoria da ANEL conseguiu abrir consulta pública, a consulta pública em análise, 37 de 2019. Durante o primeiro semestre desse ano, foram feitas as avaliações das contribuições pela SGT, com auxílio da SFF e da SCT. Agora, na data da revisão de 2020, estamos em condições de deliberar os dois processos. Bem, vamos focar agora nos procedimentos de revisão para entender como a falta do banco de preços atualizado afetou o resultado da revisão. Os parâmetros que são reavaliados no processo de revisão tarifária são estes. A taxa de depreciação, o OOC e o investimento, além dos custos operacionais que são calculados como percentual do investimento. Aqui, ressalto a questão, os valores de UOC, que estão sendo utilizados, os que foram deliberados na última resolução normativa 880 de 2020. Pois, dos três primeiros insumos aí, se obtém um custo anual dos ativos elétricos, o CAE, composto nada mais do que a da depreciação e da remuneração dos ativos. Os custos operacionais equivalem ao custo de administração, operação e manutenção, o CA1. A soma dessas duas parcelas compõe a receita anual permitida rápido, que pode ser líquida ou bruta, se extraímos ou acrescentarmos os encargos setoriais e os tributos. O caso dos investimentos realizados pela transmissora para reforços e melhoria necessita de dados atualizados e confiáveis. A diretoria, como exposto, decidiu que a valoração dos ativos deveria ser feita primordialmente por banco de preços atualizado. Uma vez esclarecido o escopo e o motivo da realização parcial das revisões de 2018 e 2019, passo a relatar os resultados da consulta pública 37 de 2019. No processo, 21 concessionárias e o Instituto de Engenharia do Paraná, o IEP, apresentaram 64 contribuições em 14 temas distintos. Das 64 contribuições, 31 foram acatadas, 7 acatadas parcialmente e 26 não acatadas. Do total de contribuições, duas merecem destaque. A primeira resultou no aperfeiçoamento do cálculo anual dos ativos elétricos, o CAE, como mostrado anteriormente. A segunda, decorrente de pedidos há muito tempo proferidos pelas concessionárias, se refere ao cálculo e divulgação da parcela de ajuste da revisão, a PA-revisão. Esse pedido merece detalhamento para melhor compreensão da dimensão do problema. Quando um ativo é autorizado, a ANEL estabelece uma RAP provisória como estimativa do investimento realizado. Conforme o submódulo 9.7 do ProRet, na primeira revisão, este investimento é reavaliado, utilizando-se agora o novo banco de preços. Em análise retrospectiva, se a nova RAP calculada for superior à anteriormente concedida, caso apresentado nessa figura, a transmissora tem direito a uma parcela de ajuste, denominada PA-retroatividade, de valor positivo. Bem, aqui positivo, mas ela pode ser negativa, caso o oposto ocorra. No caso das duas revisões em análise, a de 2018 e 2019, há outra complexidade a considerar. A complementação dessas revisões está sendo realizada posteriormente, agora em 2020. Nessa situação, outra parcela de ajuste deve ser incluída, a PA-postergação, como mostrado na figura. Pois, é a soma dessas duas parcelas que consiste a PA-revisão. A aplicação da PA-revisão como parcela financeira não se dá agora na revisão, se dá lá no reajuste tarifário das concessionárias, que devem ocorrer no próximo mês. Nesse sentido, o pedido das transmissoras, que foi acatado, é de que essas parcelas de ajuste sejam divulgadas agora, na deliberação das revisões, para que sejam conhecidas antes da aplicação no reajuste, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, e evitando eventuais recursos ao processo. Apresento agora o resultado financeiro das revisões dos reforços e melhorias dos processos de 2018 e 2019. Nota-se que na revisão de 2018, a soma das RAPs dos reforços e melhorias das nove transmissoras foi revisada para cima, mediante acréscimo de 5,4 milhões, ou 8,7% de reposicionamento real. Na revisão de 2019, houve redução da RAP de reforços e melhorias em 20,7 milhões, equivalente a menos 8,9% de reposicionamento real. A análise das outras receitas das concessionárias com contratos assinados antes de 2007 resultou em destinação de 8,2 milhões para a modicidade tarifária. Vale ressaltar que a ANEL aplica um percentual sobre o valor dos contratos assinados pelas concessionárias, referência a compartilhamento de infraestrutura, serviço de comunicação, consultoria, não capturando toda a receita oferida, de forma a manter um incentivo para que essas transmissoras exerçam atividades extras distintas da prestação do serviço de transporte de energia. Termino aqui a apresentação, agradecendo a todos e muito obrigado. Agradeço ao doutor Serrato pela exposição. Eu vou passar aqui para a leitura do dispositivo, senhores diretores, mas antes de fazer a leitura do dispositivo, eu queria aqui fazer um registro com relação à instrução deste processo, na realidade o item 5 e o item 6, e também estender essa mesma referência aqui para os itens 7, 8 e 9, que já foram julgados no bloco. Todos esses processos fazem parte de uma instrução única que se refere à revisão das transmissoras. O item 8, como todos sabem, foi destacado do bloco e foi muito bem apresentado pela doutora Aline Moura, que é servidora da SGT. O ponto aqui, senhores diretores, que eu queria destacar é que esse processo de revisão das transmissoras, como todos nós sabemos, ele decorreu de uma longa, desgastante, porém muito bem concluída, instrução do processo de metodologia da revisão das transmissoras. Aqui nós tivemos, como já foi destacado, a questão da discussão do banco de preços, a questão do OC regulatório, que foi decidido, a questão também das receitas dos custos operacionais, desculpe. Esse trabalho foi conduzido na SGT pelo Denis, pelo doutor Serrato, que acabou de fazer a exposição, e também pela Aline. E aí eu queria destacar que tanto o Serrato como a Aline, eles estão na SGT há pouquíssimo tempo e pegaram esse processo muito complexo, não foi um processo simples e muito premido pelo tempo. Então, é mais um ponto aqui que a gente gostaria de destacar. A SGT, ainda que tenha sido muito, bastante envolvida com todas as discussões da conta Covid, nada parou. Um bom exemplo é essa instrução que está sendo carreada hoje aqui para a decisão do colegiado. Então, também aproveito e cumprimento o superintendente e o assessor, na medida em que conseguiram, a tempo e a hora, conseguirmos pautar esse processo. Porque esse processo, como todos sabem, ele é um processo de revisão tarifária retroativo dos anos de 2018 e 2019. E, a partir dessa deliberação de hoje, onde nós temos o encerramento de quatro consultas públicas, que levaram em torno de 82 contribuições ao todo, 67 empresas participantes, e que, ao fim, nós tivemos aqui, em prol do consumidor, em prol do interesse público, uma redução de receita para os consumidores em valores da ordem de R$ 51 milhões. Outras revisões virão e que o consumidor brasileiro poderá se apropriar dos ganhos de eficiência dessas empresas a partir da regulamentação definida pela NEO e a aplicação tempestiva e muito bem feita pela SGT. Então, feito esses agradecimentos, eu gostaria realmente aqui de render homenagens à SGT por todo o trabalho que foi feito. Passo a leitura, então, do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.000.643 de 2018 e 48.500.000.754 de 2019, eu voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa para fixar o reposicionamento da receita anual permitida RAP, dos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados com revisão prevista para 2018 e 2019, a vigorar a partir de 1º de julho de 2020. Srs. Diretores, Sra. Diretora, este é o voto. Em discussão? Então, em votação? Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Só uma questão aqui na votação. O diretor Sandoval trouxe os dois processos, o item 5 e 6. Só que estão em enunciados separados, não é, Sandoval? Não, não, eles estão juntos. É no mesmo voto, é no mesmo dispositivo. Ah, estão no mesmo dispositivo? Perfeito, então. Então, em votação, o dispositivo que contempla o item 5 e o item 6. Acompanho o voto do diretor Sandoval. Também acompanho o voto. Também acompanho o voto do ilustre diretor Sandoval. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela emissão de resolução moratória para fixar o reposicionamento da receita anual permitida, dos reforços e melhorias autorizados para os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos necessitados, com revisão prevista para 2018 e 2019 e a vigorar a partir de 1º de julho de 2020. Ricardo, temos quatro processos ainda para serem deliberados? Quantos processos, André? Dois. André? Dois. Então, vamos... Senhor diretor-geral, eu poderia solicitar a suspensão da reunião pelos cinco minutos para os diretores conversarem? Sim, acho que está catada a proposição. Vamos suspender aqui a reunião por cinco minutos. No ar. Bom, estamos retomando aqui após a interrupção da reunião e comunico que nós vamos suspender a 22ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 e retomaremos essa sessão na quinta-feira, dia 25 de junho, às 14 horas. E, na sequência, realizaremos a reunião, a quinta reunião extraordinária. Então, está suspensa a 22ª reunião pública sendo retomada na quinta-feira, dia 25 de junho, às 14 horas. Obrigado a todos que nos acompanham. Boa tarde. 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 Boa tarde.